A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Deus do Senhor Ai vida, ai vida minha Ai lua é o meu amor Cristo do Senhor Deus do Senhor Ai lua é o meu amor Ai vida, ai vida minha Ai lua é o meu amor Você está o primeiro amor, o primeiro é tudo mais fácil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.